Amo ao Senhor Tive aflição Mas Deus mandou-me Consolação É piedoso e sublime O justo Deus Ele tem misericórdia Dos santos seus Volta minha alma A descansar Bençãos preciosas Deus vai te dar Meus pés livraste da queda Ó meu Senhor Represervaste do pranto Teu servidor Que posso dar-te Por esse bem Que tão somente De Te provei E levarei meus louvores A Ti, ó Deus Diante de todo o Teu povo Nos atrios Teus Teus santo nome Invocarei Com minha vida Te servirei Teus santo Teus santo Teus santo Obrigado.